Música 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 Boa! 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 É o entendimento do professor. 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 Obrigado. 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 Eu vou com börjar pra assistir por aqui. O tempo é arracado, até aconteceu, o time-out com ele. O time-out. O time-out. Eu marquei um gol e não tinha marcado dois mil anos para diversão. Então, tem que ser a análise, tem que ser explicado. O time-out, o time-out, tal, 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 tal. Se deu gol, se deu gol, se deu gol, se deu gol. Aí vocês colocaram, né? Foi o gol de solto de tudo. Era bom falar que tinha sido gol antes. Mas por que se eu for fazer, também passei com ele. Foi uma hora que você não tinha conhecido. Eu dei o time-out e... Eu dei o time-out. Aí, o time-out fez o processo de cair na companhia, que eu farei que vocês vêm. Porém, acabou o canal do G1. Eu dei o tempo. Acabou o tempo, então. É uma base que você pode colocar aí. Acabou. Que 10. Goa, ele e retour! Goa! 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 Obrigado. É só o de vermelho. De vermelho e o Modinho que tava pintando. O Newton que tava pintando comigo, né? É o feminino primeiro. Bom, todos, aí dele chama-feu feminino Não tão lindo, não tão lindo, não tão lindo, não , 냐 – A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. Você marcou boa, deu time out e fez o protocolo. É. Se achar do que ele ia ser para dentro dele, ele pegou um perigo e ele pegou um perigo. Ele passou, e o cara acabou de ter contato aqui, né? Só que aí não puxou. Não puxou, foi o contato de jogo ali. Do momento que ele escapuliu, acabou a mão para a perda. Faumar foi um porquê, ele foi feito. Desculpa, o cara era da bola. Tchimai, tchimai! 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 Tá dentro da área, pai. Ele parou dentro da área e fez assim, tá indicando que o atleta tava dentro da área. Tá dentro da área, pai. Tá dentro da área, pai. Tá dentro da área, pai. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.